Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um passeio estamos aqui na uma divisa podemos dizer assim entre o município de Ilha Grande e o município de Parnaíba tá a gente tá andando aqui nessa região aqui já estamos em Ilha Grande né então aqui nesse povoado chamado povoado Labino né mostrar para vocês um pouco da nossa beleza de nossa região mas peço que se puder se inscreva no canal compartilhe o vídeo deixa seu like pois ajuda bastante o canal a melhorar cada vez mais os nossos vídeos né mostrando para vocês aqui é a nossas torres eólicas a gente tem espalhado aqui nessa região aqui do nosso litoral aqui entre os municípios de Ilha Grande e os município e o município de Parnaíba né vocês estão vendo na frente aqui a praia de Pedra do Sal já o mar da Pedra do Sal então são local muito bonito é que faz você visitar né você que é de fora quer conhecer a cidade ou você que é parnaibano ou morador da Ilha Grande mora em outro lugar de estado que possa com através dessas imagens é matar um pouco da saudade que é a nossa região do nosso Piauí né então a gente faz as imagens para que vocês possam ver a beleza de nosso estado que é muito mas muito gratificante né aí vocês já estão vendo aqui o outro lado que a Jaleu vocês estão vendo aqui na cidade ali Parnaíba aqui a API 116 essa pista ela ela vai para Pedra do Sal tá então se inscreva no canal aí viu assina todas as notificações para que vocês possam receber a todo momento tá a gente tá na primeira campanha dos cinco mil inscritos tá bom então peço que vocês se inscreva no canal dá essa força aí para o canal para que ele possa atingir mais gente e seja membro do canal pessoal quem puder ser membro do canal também ajuda tem vários valores aí e as pessoas que são membros do canal elas vão fazer tem um sorteio e vão ganhar uma camisa da PHB drones é uma pista que vai para Parnaíba tá assim é um local bastante bonito esse local aqui eu achei muito bonito pessoal o que você tem ó deixa eu mostrar bem aqui ó aqui tem uma escola você não me lembra aqui é uma escola uma pracinha ó vocês estão vendo aí ó que beleza pessoal 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 que mora aqui olha nessa nessa natureza essa lagoa é muito bonito tá e voltando aqui o questão dos membros do canal é a camisa tá bom a gente vai entrar no sorteio vai dar a camisa a gente vai ficar por aqui pessoal a gente se vê no próximo vídeo tá bom um forte abraço e fica com Deus pessoal a gente vai entrar no próximo vídeo ó